Bom dia pessoal do YouTube, estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que for feito aqui hoje pessoal é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Hoje pessoal eu vou mostrar duas dicas para vocês. Vou fazer uma receita de um remédio para fazer florir assim as suas flores, pode ser rosa do deserto, pode ser qualquer outro tipo de flor, manacá da serra, qualquer um, tá? Então essa receita pessoal você presta atenção, porque aí no YouTube tem várias receitas, eu também já andei pegando receita, mas nenhuma delas pessoal, foi eu que fiz e nenhuma delas, eu posso falar que funcionou, mas essa que eu estou falando para você, que eu vou mostrar para você hoje, ela realmente funciona. Olha aqui o exemplo pessoal, ele agora já está feio, porque já faz mais de mês que ele está florindo, muito mais de mês. Eu já coloquei ele até lá no Facebook e ele foi muito elogiado lá. Então presta atenção no remédio. Esse outro aqui também, que é outra planta que não dá flor, ele também estava cheio de ferrugem pessoal. Ele estava lotado, ele estava preto de ferrugem. E aí eu fiz um remédio, olha esse tipo de ferrugem assim, ó. Vendo? Ele vai encerrujando as folhas assim, ó. Vai deixando as folhas assim pretas e tomou conta dele inteiro. Então eu descobri uma outra receita, eu mesma testando, tá pessoal? Não copiei de ninguém. Alguma coisa sempre vem uma ideia do outro, né? Mas a ideia é minha mesmo essa daqui. Mas aí você vai falar, você é botânica? Não, eu não sou botânica, eu não sou, não entendo nada de jardinagem, tá pessoal? Mas a minha experiência com as plantinhas, elas têm respondido o meu carinho, o meu amor por elas. Se você quiser fazer aí na tua casa, você faz. Se você tiver medo, ah, eu vou matar minha planta, porque é igual aconteceu com essa aqui, que eu quase matei ela. Copiando receita das pessoas. Então aí se você tiver medo, você não faça. Porque depois você vai dizer que foi eu que te ensinei e ensinei coisa que mata tua planta. Portanto, se você for fazer, faça exatamente como eu falar. E se tiver medo, não faça. Porque eu não me responsabilizo, tá pessoal? Mas eu vou mostrar pra vocês que coisa mais linda e que funciona de verdade, tá bom? Depois nós vamos ter o sorteio. Se der tempo, dessa aqui, ó. Aí se não der, fica pra próxima. Deixa os teus comentários aí embaixo pra você concorrer a ela, tá pessoal? Olha que linda, tá? Então vamos à nossa receita de hoje. Então pessoal, vamos começar a nossa receita. Você vai precisar de um liquidificador velho. Pode ser o novo mesmo, porque ele não deixa bagunçar não. Você vai precisar de casca de ovos. Ó, você vai precisar de quatro cascas de ovos. Aí você dá uma dourada nela no forno, pra ela ficar assim, ó. Pra ela ficar quebradinha, tá assim, ó. Tá pessoal? Aí eu já triturei a minha já. A minha já tá aqui, ó. Trituradinha. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. A casca do ovo, tá? Ó. Dessa forma ela vai ficar. Tá? Então você vai precisar também de semente de abóbora. Ó. Pode ser qualquer abóbora, tá pessoal? Não fica preso só no sistema. Eu coloquei a cambocha aqui, ó. Mas a semente dela não tá muito gordinha não, tá? Ela tá meio, meio... Sem nada dentro. Mas tem umas que tem. E aí eu coloquei e acrescentei também umas verdinhas. Ó. Elas são bem gordinhas. Então você vai precisar disso também. E você vai precisar dessa aqui, ó. Vou fazer... Não é propaganda, tá pessoal? Mas é a farinha de osso, tá? Você vai precisar da farinha de osso. Ó. Essa aqui se chama farinha de osso e torta de mamona tudo em uma só. Vai mostrar? Isso aqui. Ó. Elas vêm juntas, ó. Elas vêm num pacotinho assim. Tá? Então você vai precisar disso aí. E você vai precisar de um copo assim, olha. Faltando dois dedos pra encher, tá? Ó. De arroz. Um arroz velho, um arroz de péssima qualidade que você tiver aí, tá? Quanto mais péssima qualidade ele for, melhor. Então o que você vai fazer com esse arroz? Você vai fazer assim. Você vai despejar, olha. Tá vendo essa água aqui? Aqui tem arroz que já dormiu desde ontem e ele tá aqui, ó. Ó. Desde ontem ele tá aqui de molho nessa água, ó. Ó. Tá faltando dois dedos pra acabar de encher esse pote de sorvete. Aí você vai deixar assim e vai jogar aqui dentro. Não vai caber aqui tudo. Você bate em duas vezes daí, tá? Daí não vai caber tudo. Porque tem os outros ingredientes, talvez caiba. Você vai pôr aqui. Você vai pegar essa semente de abóbora. Tirar daqui que tem arroz cru aqui. Ó. Tá vendo? Tanto. Ó. Ó. Duas mãos bem cheias, tá, pessoal? Aí você vai pegar. Esse aqui já tá o arroz e a semente de abóbora. Agora você vai cortar aqui. E vai tirar uma colher dessa farinha de osso e torta de mamona juntas, tá? Ó. Ó. Duas. Beleza. Aí você vai pegar. Você já colocou aqui nessa garrafa, de ontem pra hoje? Você colocou quatro, quatorze e oito. Tá? Que é pra floração também, pra ajudar na floração também. Então ele já ficou de molho aqui, ó. Olha aqui como ele tá, ó. Concentrado embaixo. Ele tá bem concentrado embaixo. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer isso. Ó. E aí você vai pôr. Ó. Ó o tanto que tá na garrafa, pessoal. A garrafa tá cheinha, tá? Ó. Aí você vai pegar. Vai pegar um copo dele, ó. Mais ou menos. Põe uma quantia pouca, tá, pessoal? Senão depois também não vai bater. Pode pôr só esse pouco aqui. Esse daqui, você vai usando ele todo dia. Você põe um pouquinho em outras prontas. Não nessas que eu vou te mostrar. E aí vai a casca do ovo. São quatro cascas de ovo, tá, pessoal? Quatro cascas de ovo. A minha, o meu ovo deu uma, duas, três colheres. Não vou pôr mais que isso. Tá? Agora, provavelmente, o meu liquidificador vai derramar tudo aqui, porque tá cheio, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos bater em duas vezes. Vamos bater em duas vezes pra não acontecer nada de errado, né? Vamos bater em duas vezes. Pronto, batemos, né? Aí, digamos que já tá tudo batido, tá? Não vou bater o outro não pra adiantar o vídeo. Então, tá tudo batido. Essa quantia, tudo que eu ensinei pra vocês aqui, tá tudo batido. Aí, o que você vai fazer, pessoal? Você vai acrescentar... Aqui deve ter um litro, né? Mais ou menos. Aqui, nesse tanto aqui, você vai acrescentar três tantos desse aqui de água pura. Três tantos. Vai misturar aqui. E vai engarrafar, pessoal. Você vai misturar três tantos de água e vai engarrafar. Vai colocar numa... Nas garrafas de pet de um litro ou dois litros. E vai deixar ela num lugar mais ou menos escurinha, assim, embaixo da pia, assim, embaixo daqui do banheiro. E deixa lá de um dia pro outro. Não usa no mesmo dia não, tá, pessoal? Você deixa sempre do dia pro outro. De vez em quando, você vai lá, dá uma mexida nele e deixa lá. Aí, o que que você vai fazer? Eu não posso pôr agora na minha rosa do deserto. Mas eu vou mostrar pra você a quantia que eu tenho que colocar numa planta desse porte aqui, ó. Vou mostrar pra você o tanto. Não ponha mais do que isso, tá, pessoal? Ó, eu coloquei esse tanto. Agora, eu vou colocar, acrescentar água. Ó lá, pessoal. Deu pra ver? Isso porque você já tinha acrescentado água e já tinha colocado lá de molho. Quando você põe esse tantinho aqui, você acrescenta mais água, tá? Eu vou fazer isso porque eu tenho experiência. Porque o meu já tava, e ainda estava concentrado, eu não teria, não tinha colocado ainda água. Então, esse aqui, pessoal, olha. Eu não vou poder colocar agora, senão eu vou matar minha plantinha. Só amanhã que eu vou colocar, tá? Aí, eu vou regar todo aqui, cantinho por cantinho. Primeiro, eu rego a planta com água normal. Rego até escorrer água por baixo. Depois, você dá uns cinco minutos e vai lá e coloca o teu remédio na tua plantinha. Pessoal, essa planta aqui, nunca mais ela vai ficar sem flor. Nunca mais ela vai ficar feia. Nesse mesmo vaso, sem você precisar trocar. A não ser que você, uma vez por ano, eu tiro e limpo. Porque essa rosa do deserto aí, pessoal, ela tava linda, mas ela não floria de jeito nenhum. Mas ela criou uns galhos, assim, lá pra cima, assim, ó. E ela criou aqueles galhos feios. Aí, eu falei, não, eu vi no YouTube e falei, ah, eu vou podar ela igual o pessoal ensinou. Aí, eu pudei, passei canela nos ferimentos onde ficaram. Quando eu tirei ela do vaso, pessoal, ela tava com a metade podre. O que que eu fiz? Eu peguei ela, cortei aquele podridão dela, levei debaixo da torneira, fiz uma limpeza bem feita. E deixei, passei canela em tudo e deixei ela quietinha lá. E aproveitei e cortei os galhos também, tudo no mesmo dia, porque não é bom fazer isso. Quando você for tratar a raiz, você não pode fazer a raiz e os galhos no mesmo dia. Eu, pelo menos, eu prefiro que não. Mas eu não tive outra escolha, eu tive que fazer tudo no mesmo dia. Então, ela sofreu pra caramba. Rapaz, olha, demorou um, acho que uns 20 dias, mais ou menos, ela começou a reagir. Eu plantei ela, fiz uma aduba bem feita e plantei ela de volta. Limpei, eu não vou mostrar ela por trás, porque ela tem um sisteminha feio aqui atrás. Então, aí eu coloquei ela no substrato e olha o que que ela virou, pessoal. E aqui não tem nem metade das flores que ela já deu, tá? Agora, eu penso que essa é a última, mas ainda tem botãozinho abrindo, ó. Ainda vai abrir mais botão. Deixa eu virar aqui, ó. Pra você ver, olha, que coisa mais linda que ela fica. Com esse remédio, tá, pessoal? Ah, mas todo mundo faz, mas ninguém faz igual o meu não, tá? O meu é diferente, o meu eu garanto. Mas se você tiver medo, não faça. E aí, agora, pessoal, essa é a primeira receita, tá? Essa aí foi a primeira. Faça direitinho, igual eu te ensinei. Agora, pra essa aqui, ó. Essa daqui é a seguinte, ela também tava morrendo. Eu peguei uma mudinha lá no gado, eu comprei, paguei, parece que, quatro, cinco reais na mudinha que eu comprei lá. E ela tava bonitinha. Mas aí, eu não tinha a minha experiência pra cuidar. Acabei que ela ficou horrível. Ela ficou muito na sombra, porque ela não gosta de sombra isso aqui não, tá? Isso aqui gosta de sol pleno. Mas se você deixar num lugar igual esse aqui, que tem muita claridade, então ela gosta. Só que se você molhar ela demais, ela vai dar fungos. E é o que acontecia, eu molhava demais, ela dava fungos. Até deixei as folhas aqui, pra mostrar pra vocês como que eles começam. que eles começam. Mas algumas, mas essas daqui são as bonitas, tá, pessoal? Porque as feias eu já tinha tirado. Essas aqui são as folhas que tá mais bonita, viu? Ela começa com essa pintinha preta aí, ó. E aí, ela vai danificando toda a planta. As folhas caem sozinhas. Aí, o que que eu fiz pra melhorar isso? Eu peguei, que boa, pessoal. Essa aqui boa, normal. Peguei essa aqui boa, normal. Tá? Olha, dois dedos pra encher de água no copo. Tá? Vamos pegar aqui o tanto de que boa. Tá vendo essa tampinha? Ó, essa tampinha vai servir como medida. Ó, antes, não deixa encher, ó. Dá pra mostrar? Ó, aí, você nem encheu. Vamos colocar ela na colher pra ver a medida que dá na colher, né? Ó, dá uma colher certinha, tá? Então, você colocou aí. Aí, você vai colocar... Vamos por aqui primeiro, pra não exagerar. Ó. Três gotas de detergente, desse detergente branco, tá, pessoal? Não põe colorido, não. Nem de coco, nem nada. Põe esse aqui. Porque é com esse que eu fiz a minha experiência e deu certo. Então, aí, você mistura bem misturado. A planta sua tá lá morrendo. Aí, você precisa dar um jeito nela que ela tá morrendo. Porque todas essas que eu vou mostrar aqui pra você, elas estavam morrendo, tá, pessoal? Essa foi uma delas, ó. Já fiz isso? Eu vou fazer hoje de novo pra dar uma demonstração pra vocês. Mas o certo é você fazer uma vez só por mês. Até ela se reerguer, tá, pessoal? Essa é uma delas que tava morrendo. Essa também... Essa tava preta de ferrugem. Preta, preta, preta. Essa daqui tava desmilinguida lá no vazinho lá. Há 20 dias atrás, você não dava nada por ela. Olha, ela já reagiu. Ela tá feia. Todas elas estão feias ainda, porque eu tô fazendo o tratamento. Mas eu podia ter mostrado antes aqui pra você ver a situação que ela tava. Essa daqui também, que ela é a mesma... É igual aquela lá, só que é variegata. Ela tá... Eu tirei, acho que umas 8 folhas bem gordas que tavam aqui embaixo. Tudo preta. Mas tava preta mesmo. Aqui em cima no olho, ó. Você pode ver que tá faltando folhinhas aqui, ó. Porque eu tive que tirar pra poder fazer esse tratamento. Olha, pessoal. Esqueci de falar, ó. Essa orquídea aqui também, tava morta. Ninguém dava mais nada pra ela. As raízes dela, tava tudo desse jeito, olha. Tava tudo desse jeito aqui, ó. Esbranquiçada. Aí eu peguei e falei, já que esse remédio fez milagre na minha rosa do deserto, eu vou tentar na minha orquídea. Né? Não foi só nessa, não. Foi em outras também, tá, pessoal? Aí eu peguei uma colher de sopa, desse preparado aqui, ó. Do liquidificador. Depois que ele tava curtido, já de um dia pro outro. E coloquei bem aqui em volta dela, que é assim. Ah, pessoal. Também eu esqueci de falar pra vocês, que esse preparado você não pode pôr na raiz, não, tá? Você põe assim em volta do vaso. Põe sempre em volta do vaso. Vai regando assim, pega o copo e vai regando em volta do vaso. Que a planta vai puxar o que ela precisa e só. E aqui também eu fiz a mesma coisa, né? Eu falei, acho que vai queimar todas as raízes da minha orquídea. Não vai prestar, não. Menina, pra minha surpresa, pra minha surpresa, ela tava toda florida, sabe? Aí caiu aquela flor, cortei e coloquei de novo o remédio. Olha, pessoal, o resultado, olha. Já vai me dar mais florzinha, ó. Tá vendo como é milagroso esse remédio? E você tem que ver as raízes. Vê se dá pra raízes. Eu plantei até num vaso transparente, pra você ver a qualidade da raiz dela, ó. Vê se dá pra mostrar. As raízes dela tá tudo verdinha, pessoal. Todas verdinhas, olha. Ela tá linda. Então é isso aí, pessoal. Pra orquídea também serve, tá? Mas se você ficar com medo, não faça. Porque tudo que a gente tem medo, acontece. Essa aqui também é a Breck Prince. Ela já tá bem de idade. E ela tava morrendo. Mas deu tanto bicho nela, tanto pulgão. Que a hora que eu vi, ela tava acabada. Aí o que que eu fiz? Aqui já é esse preparo aqui, tá, pessoal? Eu peguei e fiz isso, ó. Esse aqui você pode fazer agora. Não tem problema, não. Ó. Aí você faz assim. Pega um pincel bem mole, ó. E dá um banho nela com isso aqui, ó. Passa assim. O pincelzinho molinho, ele entra lá dentro. Se tiver pulgãozinho, ó. Ele morre tudo. Ó. E ainda tira os pulgãozinhos. Às vezes quando tem, que esse aqui não tem. Porque não deixa dar pulgão. Se você fizer isso sempre. É claro que se você tiver muita suculenta, você não vai fazer isso uma por uma, né, pessoal? Mas aí você coloca ele naquele negócio lá. Espirrador lá, não sei como chama. E faz a limpeza. Né, nelas. E se você tiver uma ou outra só que tá assim, você faz como eu fiz. Aí o que que eu faço aqui agora, pessoal? Aqui agora eu levo debaixo da torneira. Ó. É só o tempo de eu passar, tá? Eu levo embaixo da torneira. E deixo a torneira dar uma escorregada ali. De água. Enxaguada. E essa água entra pra dentro da raiz, tá? Essa que ficou aqui nas folhinhas, é a hora que você jogar água nela, ela vai entrar pras raízes. Eu não tenho um... Eu não tenho agora um regador aqui pra mostrar pra vocês. Então eu faço isso, ó. Ó. Aí enxaguei ela. Aí esse sabão e essa aqui boa, vai parar lá na raiz. Se tiver fungo lá, mata tudo. Aí você põe ela na sombra e deixa uma semana. Depois de uma semana, você vai pôr uma colher desse preparado aqui, em cada uma delas. Pessoal, eu vou me comprometer com vocês a mostrar isso aqui pra vocês daqui três meses, tá? Me cobrem. Daqui três meses eu vou mostrar todas essas plantas que eu tô mostrando pra vocês, pra ver como que tá, como que elas ficaram. Aí você vai colocar. Não vou colocar agora não. Então, é um preparo desse aqui, ó. Aqui. Eu não vou pôr porque eu fiz agora, tá? Então aí você vai pôr uma colher dessa em cada vasinho desse tamanho. Vai diminuindo o tamanho do vaso, vai diminuindo a quantidade do remédio. Porque esse aqui é um remédio, viu? E se você botar demais, você mata. Tem que fazer igual eu tô falando. Vai diminuindo o vaso, vai diminuindo a quantidade, né? E essa daqui também, pessoal. Olha essa aqui como ela já reagiu. Todas essas que eu tô mostrando pra vocês, elas já estão com uns 20, 20 e poucos dias, 15 dias, uma coisa assim. Elas já reagiram assim, sustadoramente. Porque elas estavam péssimas. Essa daqui, ela tava com... Eu ganhei da minha nora, essa planta aqui. E ela deu um fungo aqui bem no meio, mas ficou preto. Eu falei pro meu marido, eu vou tratar isso aqui com que boa. Meu marido falou, você vai matar a planta. Gente, eu coloquei uma colher de que boa inteirinho aqui no meio dela, ó. Todo dia, passava dois, três dias, ao invés de aguar ela, eu ia lá e fazia isso. Pessoal, ela era desse tamanho, olha. Ela tava preta. Ela foi perdendo todas as folhas, perdendo as folhas, perdendo, perdendo, perdendo. E essa daqui é filhotinho dela, ó. Que veio junto, quando eu ganhei da minha nora, veio com esse filhotinho. Eu tirei. Esse filhotinho tá assim porque eu esqueci ele no sol, ó. Queimou, ó. Ele gosta de sol, mas primeiro tem que ir dando aos pouquinhos o sol pra ela. Se der de uma vez, queima. Então, aí ela soltou todas aquelas folhas, eu fui tirando todas, todas, todas. E olha como ela reagiu, pessoal. E eu não coloquei aquele preparo aqui nela, não. Foi só a que boa e água, tá? Então, você pode colocar sem medo. Olha lá, ó. Eu coloco sem medo nas minhas plantinhas. E não acontece nada com as minhas plantinhas, não. E às vezes eu até nem enxago. Vou enxaguar hoje por via das dúvidas, né? Mas às vezes eu nem enxago. Ó. Enxagou e não pode ir pro sol. Então, ela tem que ficar aqui agora pelo menos uns três dias. Todas essas plantas que eu mostrei pra vocês tem que ficar pelo menos uns três dias longe do sol, tá, pessoal? Então, e eu quero agradecer também os meus inscritos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E que vocês tenham vontade de ajudar pessoas como eu. Que tenham vontade de ajudar vocês, tá, pessoal? Às vezes você não tem interesse. Mas tem outra pessoa aí que tem interesse de aprender. E ela vai ver o meu exemplo aqui. E vai fazer e ela vai gostar. Entendeu? Então, me ajude a ajudar as outras pessoas, tá, pessoal? Muito obrigada por tudo. Meu nome é carne. Pra você que tá chegando agora no... É novato. Se inscreva aí no meu canal. Dá likes. E venha com a gente, tá? Porque a gente tem muitos conteúdos aqui pra mostrar pra vocês. Tá bom, pessoal? Agora vamos ao sorteio, né? Espero que vocês tenham gostado das minhas receitinhas. E que dê resultado aí pra vocês, tá, pessoal? E deixe nos comentários qualquer dúvida que você tiver. Qualquer pergunta que você tiver. Deixe aí nos comentários. Que eu amo receber comentários. Ler os comentários de vocês e responder, tá, pessoal? Às vezes eu não respondo porque... Às vezes eu nem consigo responder porque eu não sei mexer direito, tá? Eu sou bem leiga nesse negócio de celular, de câmera, esse negócio. Então, eu não sei mexer direito. Mas lembre-se, pessoal, que esse preparo... Ele é uma verdadeira bênção. Desde que você use a dosagem certa pra cada planta, tá? Deixa eu mostrar essa plantinha aqui, ó. Quanto você vai pôr nela. Só pra voltar lá. Ó. Você vai pôr uma quantinha assim. Você vai mexer, né? Lógico. E não precisa coar, não, tá, pessoal? Porque esses bagacinho aqui é bom pra planta. Você vai colocar uma colher dessa num vaso desse tamanho. Pra não restar dúvida, tá, pessoal? Então, tá. Então, por hoje é só. Agora eu vou fazer o sorteio. E vocês... Fiquem com Deus. E vamos ver... Quem vai ganhar essa aqui, né? Hoje. Pessoal, deixa comentário aí. Pessoal, deixa comentário aí embaixo, tá? Bastante comentário, perguntas. Pode perguntar. Não tem problema, não. Se você não estiver gostando do meu trabalho, fala também, tá? Ó. Ó. Tô olhando pra lá. Não tô olhando aqui dentro, não, ó. Que Deus seja louvado. E vamos ver quem ganhou. Hum. Agora eu perdi o óculos. Deixa eu ver se dá pra ver sem óculos. Andréia Tavares. Andréia Tavares ganhou, ó, Andréia. Olha, minha querida, você ganhou, tá? Entra em contato comigo pra você vir buscar. Porque você mora por perto aqui, né? Parece que tem biporão, é cambé que você mora. Tá? Então, pode vir buscar. Tá, minha linda? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E bye, bye.